Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Lembrando aí, gente, quem tá chegando, se inscreva no canal, deixa seu like, vem fazer parte da minha família da solidariedade, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui, viu? Hoje, gente, o vídeo é um vídeo que toda mulher gosta, né? E os maridos também, viu, pra dar de presente. Eu vou mostrar algumas bijuterias que eu comprei, viu, gente? Espero que vocês gostem. Vou começar com esse anel aqui, olha. Olha que lindo, gente. Pritinho. Até no outro vídeo eu mostrei um desse branquinho que eu comprei, gente. Esse anel saiu pra mim por 1,99, viu? Vou até deixar ele aqui no dedo. Comprei esse brinco aqui, gente, foi 1,99 também. Ele é um brinco bem diferente, viu, gente? Depois eu vou tirar a foto e postar pra vocês. Vem aqui? Ele tem aqui atrás o lugarzinho de colocar na orelha e esse aqui prende no lobo. fica meio que assim, olha. Tem até o modelo da orelha aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha. Depois eu vou tirar a foto e postar pra vocês, olha. Muito bonito mesmo. Achei uma gracinha cor também. Esse outro brinco também, gente, saiu pra mim por 1,99. Olha, olha. Ele é o mesmo do outro. Aqui tá um negocinho pequenininho que coloca na orelha. E essa parte aqui, gente, coloca aqui, ó. Encaixa aqui e coloca, olha. Depois eu tiro foto e mostro pra vocês, tá bom? Muito bonito. 1,99. Esse brinco aqui, gente, foi 1,99 também, gente. É tão bom, né? É tudo de 1,99. Podia ser tudo assim baratinho, né, gente? Olha que lindo. É uma argola pretinha de acrílico com os estraisinhos, ó. Muito lindinho também. Aí, gente, esse aqui, eu comprei na loja Beco Acessórios, olha. No Gulevard, ó. Esses aqui foram mais carinho um pouquinho. Foram dois brinches que eu comprei lá, gente, mas... Particularmente, eu amei. Olha aqui, né? Agora que é verde, eu amo. Tem que ficar muito legal na orelha. O outro é um brinco grande, ó. Ai, gente, eu amei essa cor. Parece que é até um... Puta cor, eu achei que muda um pouco a coisa. Esse aqui é de um brinco, ó. Olha. É mais fofo, gente. Olha a cor. Ele parece que muda um pouco a cor. Dá um reflexo rosado por dentro. Amei, gente. Eu fui comprando e juntando pra mostrar pra vocês, viu? Aí, hoje, gente, eu fui numa loja chinesa que abriu aqui na Avenida. Tá até com a maquiagem aqui no nariz. Gente, esse chaveiro saiu pra mim por R$8,00. Mas, olha que fofura. Olha que fofura, gente. Ele é assim, ó. Tem um negocinho de abutuar. Uma rosa linda. Um pomponzinho, gente, pra pôr na chave, pra pôr na bolsa. Muito lindo mesmo. Olha que uma fofura, né? Coisa fofa e fala fofura. Olha que pulseira linda, gente. Essa pulseira aqui, ela saiu por R$6,00, gente. Fora o trabalhão que deve ter dado pra colocar essas miçanguinhas tudo aqui dentro. Olha, é um bracelete. Olha, gente. Que coisa mais linda, olha. Olha, confesso que eu amei, que eu dou muito valor ao trabalho artesanal, viu? R$6,00, gente. Muito bonitinho. Essa aqui eu comprei pra dar de presente. Essa aqui foi R$9,00. Olha, gente. Que as pulseiras maravilhosas. Lindas, lindas mesmo, olha. Ah, gente. Uma coisa que eu queria muito, aí já entra na parte de maquiagem. Esse gatinho. Que eu acho que a maioria, muita gente não consegue fazer. E eu me cruo nessa muita gente, sabe? Esse gatinho aqui, olha. Esse pincelzinho foi R$15,00, gente. Mas ele facilita o gatinho. Vou fazer resenha pra vocês, viu? Olha. Aqui tá a embalagem. Na loja chinesa, viu? Cat Step. Olha que lindo, gente. Aí tem esse negocinho aqui, ó. Que a gente passa o delineador. E carimba o gatinho. E tem os dois lados, olha. Passo aquele delineador aqui. Pra quem não sabe, pra quem tem prática, já faz, né? Faz aqui assim, gente, ó. E carimba o gatinho. Vou fazer resenha pra vocês, viu? Vamos ver se dá certo mesmo. Bom, gente. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele joinha, aquele like. Lembre, gente. Os sonhos são pra correr atrás, viu? Eu tô correndo atrás do meu. Comemorando meus mil inscritos. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz. Fica com Deus. Bora lá ser feliz. Acreditar na gente, né? Porque os sonhos, gente, são pra correr atrás. E parado, a gente não consegue nada, né? Então, vamos correr, lutar pelos nossos objetivos, nossos sonhos. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.